Eu devolvo a informação para o Alexandre Palmar, que está lá na redação do H2Faz, para falar justamente dessas questões todas. Afinal de contas, além de pandemia, as eleições estão por aí. Será que teremos eleições? Será que serão adiadas, canceladas? Informações agora com o Alexandre Palmar, com a nossa doutora Adriana, direto de Curitiba. É com você, Palmar. É isso aí, Mocê. Só complementando essa informação que você deu, o Tribunal Superior Eleitoral está em tratativa sobre esse assunto, para definir a data da eleição. É certo que ela será adiada, mas ainda não tem essa data definitiva. Acho que até depois a doutora Adriana pode confirmar isso para a gente. Mas isso em breve, acho que até o final do mês, já teremos uma atualização do calendário eleitoral. Mas sobre o calendário, sobre aquilo que ainda está vingente, nós temos, Mocê, do dia 20 de julho a 5 de agosto, o período das convenções partidárias. Ou seja, nós estamos num período prévio, nesse exato momento do calendário. E para debater essa questão do calendário, mas sobretudo a participação das mulheres no processo político, em especial agora nas eleições municipais, nós vamos conversar com a doutora Adriana Simet. Ela é presidente da comissão Mulheres na Política e juíza eleitoral em Curitiba. Seja muito bem-vinda, doutora Adriana. Obrigado pela presença. Bom dia, eu que agradeço o convite e a oportunidade de estar levando o trabalho da comissão a mais pessoas. Doutora Adriana, a senhora comentou ontem, também comentei com o Mocê. E a tecnologia tem muito disso. A gente já recebeu vários entrevistados de outra cidade, de outra cidade, no nosso estúdio, na Rádio Clube, várias pessoas de outras cidades e estados. Mas essa é a primeira vez que a gente faz uma entrevista com uma pessoa diretamente de outra cidade, de Curitiba, no caso. Está em Curitiba, como é que está o tempo aí, doutora Adriana? Está um sol muito bonito, hoje está um dia muito bonito, agradável. E é uma alegria muito grande poder participar e dividir, e o que a gente tem de conhecimento em relação a esse tema que para a gente é bastante sensível. Direto, doutora Adriana, direto ao assunto. Quais são os desafios, doutora Adriana, da Comissão Mulheres na Política, no processo eleitoral deste ano, no Paraná? Veja, a comissão, eu posso fazer um parênteses aonde que ela se encontra, para a gente poder entender. O TSE, ele vem participando da Agenda 2030 da ONU, dando atendimento à ODS, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável previsto nessa Agenda 2030. E também, na última palavra dada pelo ministro Barroso, quando da sua posse, ele apresentou como uma das metas a efetividade da participação feminina nos processos eleitorais. E é com base nesse foco, nesse embasamento fático, que a comissão se estruturou dentro do Tribunal Regional Eleitoral. E há poucos, e agora há alguns meses, eu passei, então, a exercer a função de presidente dessa comissão. E aí, quando você me pergunta quais são os desafios, a gente vem no desafio de tentar angariar espaços para o fortalecimento da figura feminina em cargos de poder. Então, e como que alguém participando do Tribunal Regional Eleitoral pode fazer isso? O caminho que a gente encontra é o caminho da informação, o caminho de tornar as normas legais já existentes efetivas. Então, a ideia da comissão é se transmudar daquilo que está formalmente previsto, para que a gente consiga, através da informação correta às mulheres, ver efetivamente novas candidaturas femininas se formando. Certo, doutora Adriana. Pode complementar. Não, eu só queria dizer que com isso a gente acaba aumentando a representatividade feminina, né? A partir do momento que a gente as capacita e as encoraja para que saiam daquele círculo vicioso do qual elas se encontravam, a gente pode, então, fazer com que novas mulheres venham a concorrer em cargos eletivos, mudando até uma política, uma forma de pensar, né? Da nossa comunidade, né? Sim. Antes de a gente se aprofundar, eu queria muito aprofundar essa participação, né? De como aquela área é possível, mas antes de aprofundar, eu gostaria que a senhora falasse dos números, né? De um modo geral, qual que é a média estatística da participação das mulheres que ocupam hoje cargos eletivos nos poderes, no poder legislativo, né? Nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, e mesmo na Câmara de Deputados e no Senado Federal. Qual que é a média? Eu acho assim, se tiver um número, né? Um número que expressa mais ou menos o número geral, que se nós formos fazer uma média geral do Brasil, nós chegamos a uma média de 12% de participação feminina. Então, dentro das cadeiras hoje ocupadas. É interessante, quando a gente conversa sobre esse tema, a gente pensar que lá em 1932, sequer a mulher podia votar, sequer poderia, tampouco, se candidatar. A partir de 1932, a mulher, então, foi dada a possibilidade da mulher votar, mas ainda não obrigatório. Então, o voto para o homem era obrigatório, mas para a mulher, não. Então, veja, nós saímos lá de 1932 para chegar agora em 2020. E passando por isso, a gente tem lá em 1934, se não me engano, a primeira mulher que consegue ter um cargo eletivo. Aí nós migramos para 1946, quando as mulheres, então, passou a ser obrigatório o voto feminino, que parece, né, antagônico, né, quando você fala, poxa, mas agora a mulher passou a ser obrigada a votar. Isso, na verdade, foi a chance que a mulher teve de conseguir participar. Até então, de 1932 para 1946, o que nós tínhamos eram as mulheres, muito ainda sob o mando, né, patriarcal, o formato, né, patriarcal da nossa comunidade, do nosso país. E aí, em 1995, então, a gente vem até 1995, a gente migra, então, para as primeiras políticas e as primeiras ideias de construção de cotas para que as mulheres pudessem, agora, não só pensando no votar, mas também de se eleger, de se candidatar. Então, a gente começa a alterar esse foco no sentido de não só garantir o direito ao voto, que foi construído, então, lá, desde 1932, sob esse aspecto histórico, né, até chegarmos aí agora à possibilidade e à necessidade de se criar ações afirmativas para que as mulheres passassem, então, vão participar de uma forma mais efetiva na ocupação de cargos e não tão apenas como eleitor. E aí, falando sobre esses números, sabe, vem um dado interessante. 51,7% da população hoje é formada por mulheres, portanto, 48,3% são homens, e dentre os eleitores, as mulheres representam 53% do eleitorado, ou seja, são cerca de 77 milhões de mulheres, e destas, 7 milhões, de 77, 7 milhões estavam, em 2016, filiadas a partidos políticos. Então, se você pega lá, em 1932, quando a mulher sequer conseguia votar ou precisava da anuência do marido, né, para poder votar, nós partimos para 2016 com 7 milhões de mulheres filiadas. Um século, praticamente, né, para chegarmos nesse patamar. E aí é interessante a gente olhar a eleição municipal, a última eleição municipal, que foi em 2016, né. Lá, para os cargos municipais, nós tivemos 32% de candidaturas femininas, o que, em termos de Brasil, redundou em cerca de 158 mil candidatas. E dessas, em torno de 5 mil mulheres, concorreram aos cargos majoritários. Só lembrando, né, os cargos majoritários são os prefeitos e vice-prefeitos, e os cargos proporcionais são os de vereadores, né. Aí, o que a gente viu? Que, em 2016, nas proporcionais, no Brasil, o índice foi de 11,66 mulheres que acabaram ocupando cargos nesse ano de 2016. E nas majoritárias, ou seja, prefeitos e vice-prefeitos, o índice no Brasil foi de 13,49%. E aí a gente chega naquela média que eu te respondi de pronto a sua pergunta, né, que a representação feminina hoje no Brasil gira em torno de 12% das cadeiras ocupadas, né. Então, aí a gente chega, faço esse passar de dados para justificar como que a gente chega a esse cálculo geral de 12% de representação feminina. Agora, uma coisa que, se for possível, Alexandre, eu gostaria de comentar com vocês, porque nós saímos de 2016, né, e aí vamos para 2018, que nós tivemos uma eleição aí voltada para os cargos estaduais e federais, né, tanto proporcional quanto para os cargos majoritários, para presidente, para senador, deputados e estaduais e senadores também. E aí, nesse, aconteceu algo bastante interessante, que a gente vê as ações afirmativas que estão sendo produzidas, já produzindo frutos também, que foi o seguinte, a representatividade feminina dentro do parlamento aumentou de 51 cadeiras que eram ocupadas por deputadas, isso deputadas federais, nós passamos para um número de 77, de uma legislatura para outra. Isso é um número bastante grande quando a gente o coloca em percentuais, que significa um aumento de 50% na representatividade feminina comparativamente à eleição, ou melhor, ao período de deputados anterior. Mas ainda, quando a gente olha o número total de deputados, muito mais que 500, esse número ainda é pequeno, né, mas aí nós já pulamos daqueles 12% para 16% de representatividade feminina dentro do parlamento federal. E isso é bastante interessante, né, então acaba fazendo com que essas ações afirmativas, esse levar conhecimento tem surtido efeito, isso que a gente consegue colher dos próprios números, né. E a gente espera conseguir agora isso também nas eleições municipais, que mais mulheres se candidatem. Falando mais de forma aprofundada sobre os resultados, né, a senhora citou a questão dos resultados que começam a aparecer de forma prática no parlamento, esse aumento da representatividade feminina também possibilita um aumento de um olhar feminino sobre os projetos de lei, sobre a fiscalização, enfim, sobre o trabalho da parlamentar, seja ela no âmbito municipal, estadual ou nacional, qual que é a importância de aumentar essa representatividade? Veja, se eu tenho um país que é formado por, vamos dizer, quase 50% da população por homens e 50% da população por mulheres, não é adequado que o parlamento que represente essa população se dê tão apenas por pessoas do sexo masculino. porque há diferença sim na visão com que a mulher vê um problema com que o homem vê um problema e essa interação dessas visões é que vai poder criar leis ou melhorar o arcabouço jurídico que nós temos de uma forma a atender toda a comunidade e daí vem a necessidade de que a gente tenha uma representatividade maior da figura feminina para que esse olhar também possa ser trazido junto às normas junto às leis não que a gente não tenha e tem tido tanto é que nós temos tido muitas propostas de lei muitas leis já que são homens que as encabeçam e que trazem justamente a discussão a baila mas é importante que nós tenhamos a participação feminina no sentido realmente de buscar uma igualdade material porque aí se dá a voz se dá a oportunidade para que as mulheres que vivem determinadas situações que são muito particulares do contexto feminino para que elas possam ter essa voz junto ao parlamento e representando portanto a população então os parlamentos eles têm que ter a cara do que é o país então é necessário se pensar se temos uma população mais ou menos de 50% de homens 50% de mulheres tem que se buscar essa igualdade material também junto ao parlamento certo doutora Adriana a senhora como eu disse antes a senhora está à frente da comissão mulheres na política no tribunal regional eleitoral daqui do Paraná e essa comissão ela tem realizado uma série de ações através de lives que é uma ferramenta muito utilizada hoje em dia por conta da pandemia do novo coronavírus então eu refaço aqui uma pergunta de um assunto que tem sido recorrente nas lives coordenadas pela senhora quais são os direitos e deveres e regras que as mulheres precisam ficar atentas agora para efetivar essa participação no processo eleitoral eu até citei o comentário até citei o calendário eleitoral no começo e eu queria que a senhora fizesse esse paralelo aí do calendário com os direitos deveres e regras tá certo existe então nós estamos trabalhando com o calendário eleitoral que é vigente atualmente então nós não nós não ficamos paralelamente esperando eventual posição do congresso em relação a adiamento da eleição que pode ou não impactar no calendário eleitoral mas isso é uma questão que o congresso vai ter que dizer então a gente enquanto instituição enquanto TRE a gente vem cumprindo o calendário que está vigente né se vai ocorrer a mudança né como tem sido noticiado inclusive aí a gente vai se adaptar tão logo essa mudança chegue para efeitos da comissão o que nós temos feito nós percebemos assim que é importante que as mulheres elas venham a conhecer o procedimento eleitoral antes mesmo dele começar para que elas possam ter a oportunidade de vir a concorrer então no ano de 2019 só fazendo um parênteses aqui a sua pergunta mas para contextualizar foi realizado junto a EGE né que é a escola judiciária eleitoral com com a participação atuante da comissão mulheres das mulheres né um curso presencial então em 2019 houve um curso presencial voltado para mulheres tratando justamente de qual o passo a passo para que uma pessoa possa se candidatar para que uma mulher possa se candidatar esse ano de 2020 como nós fomos surpreendidos com a pandemia evidentemente as lives se tornaram o nosso caminho de acesso e há uma preocupação muito grande minha no sentido de que a gente interiorize as informações então qual que é a ideia a ideia é que mesmo nas pequenas comarcas nas pequenas zonas eleitorais do interior do Paraná as mulheres passem a saber como se dá o processo eleitoral para que então elas possam se movimentar no sentido de querer buscar isso então a primeira coisa que a mulher precisa saber para que ela possa se candidatar é ela observar as condições as qualidades as características as competências dela se ela gosta de falar em público se ela tem dificuldades se ela percebe situações na comunidade onde ela vivencia problemas e que esses problemas ela não encontra solução como reflexo daquilo que ela reclama então ela aí partido partindo disso ela tem que verificar dentro o grande capital de partidos políticos aquele partido que mais ela se identifica começar a frequentar as reuniões dos partidos se filiar a um partido político então o primeiro passo para que uma pessoa possa ser candidata é estar filiada a um partido político as filiações já acabaram agora no mês de no último mês nós fechamos a possibilidade de filiação partidária uma vez filiado politicamente essa mulher então ela vai participar das convenções do partido e lá vai ter que ser respeitada a cota de 30% de indicações de cargos para concorrer ao proporcional então são os cargos agora no nosso caso específico de vereadores que terão que concorrer indicar 30% serão nomes de mulheres e aí essas mulheres participando das convenções uma vez aprovados seus nomes dentro das convenções passam para a fase de registro de candidatura perante então a justiça eleitoral a justiça eleitoral vai fazer a observação de que se aquela mulher é maior se preenche os requisitos se é brasileira enfim todos os requisitos se não tem antecedentes criminais toda a questão que pode ou não pode fazer com que ela possa ser candidata e uma vez homologada passa-se então a fase da eleição da disputa exatamente a senhora colocou um tópico na sua resposta que vem ao encontro da pergunta da professora Kátia Castro que era professora da rede estadual de ensino a gente anunciou o nosso tema antes aqui do Marco Zero com nossos diretores ouvintes e a Kátia Castro enviou uma pergunta para a gente que é justamente relacionada à questão da cota eu vou ler a pergunta para a senhora pois não atualmente só a política de cotas de candidatas não é suficiente para que as mulheres tenham uma maior representatividade nesse sentido o caminho para uma representatividade de fato das mulheres nesses diversos espaços de poder político não seria a instituição de cotas por sexo acho que ela se refere a cotas das eleitas nas cadeiras o que eu posso dizer a ela em relação a isso existe eu não quero estar enganada se são dois ou três projetos de lei em crâmite no congresso que tratam exatamente dessa questão no sentido de se entender de se questionar de se discutir então o parlamento ele tem essa função da discussão se é suficiente as cotas para concorrer ou se é necessário cotas para o provimento dos cargos que daí a gente diz as cotas nas cadeiras e não tão só as cotas para 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 se candidatar então há uma diferença muito grande em você hoje pegando os números de 2012 para cá eu posso dizer para você com certeza que formalmente está se respeitando as cotas de 30% das mulheres isso isso se conseguiu fazer até por conta de muitas decisões que vieram do próprio TSE do Tribunal Regional Eleitoral no sentido de cobrar de acabar com a figura de entender por exemplo as candidaturas laranja que é muito comum para as mulheres que só faziam o registro e na sequência nem sequer se candidatar nem sequer faziam política não faziam campanha então simplesmente a mulher se registrava mas não havia política não havia campanha então isso é indicativo de que aquela mulher simplesmente emprestou o nome para que se preenchesse a cota então hoje já se tem já se tem essa essa fiscalização por parte do TSE essa necessária observação disso e a outra coisa que a gente percebeu foi que o próprio TSE numa última decisão para justamente fazer com que essas a lei de cotas ela tenha mais abrangência ela também fez com que 30% do fundo eleitoral seja destinado justamente a essas mulheres que vão se candidatar então e paralelamente a essa discussão que está ocorrendo desses dois projetos ou três não quero estar enganada que hoje tramitam lá no congresso a própria forma como está sendo interpretada a lei de cotas está fazendo com que está fazendo com que haja possibilidade das mulheres transmudarem essa questão formal para uma questão mais efetiva da participação delas então evitando candidaturas laranja passando parte do fundo eleitoral para que as mulheres 30% do fundo eleitoral para que as próprias mulheres façam candidaturas ou melhor campanhas efetivas e não só de emprestar nome então são situações que a gente vê a norma que já existe sendo utilizada para que dê mais efetividade do que ali no começo quando a gente via só a criação de relação de nomes de mulheres não raras vezes era filha de candidatos que concorriam era esposa era enfim qualquer outra pessoa que se sabia que de fato não não iriam concorrer era simplesmente para preencher os requisitos da lei certo doutora Adriana está ótima nossa entrevista está bem bacana nossa conversa né a distância aqui literalmente pois é mas eu sou obrigado aí para nossa reta final e uma nossa pergunta aqui também da professora Kátia de Castro ela ela toca num assunto mais da base da sociedade eu queria também ler aqui para a senhora se a senhora puder responder grande parte das mulheres hoje sobretudo as mulheres pobres e negras estão excluídas da participação dos diversos espaços de poder e atuação política como sindicatos partidos associações órgãos de conselho e órgãos de classe e conselho ou seja a Kátia aqui não se refere somente às eleições elitivas né somente às eleições desculpe nesse sentido o que a Kátia pergunta sem uma profunda mudança na base da sociedade que é desigual racista machista e patriarcal seria possível garantir igualdade de gênero na política somente com mudanças na lei eleitoral eu acho que é um passo é e como eu já né eu tentei expor pra vocês falando lá de 1932 até chegar hoje a gente vê como a gente foi galgando degraus como a gente foi conquistando espaços né então me parece que a lei eleitoral é o passo é um passo importante e que a partir do momento que a gente muda o foco de sair do formal para entrar no campo do pragmatismo de se fazer efetivo a gente vai conseguir colher bons bons frutos sim e já tem colhido né e eu quero acreditar que a eleição de 2020 nós também vamos poder trabalhar com com essa ideia de que mais mulheres vão se candidatar e não só emprestar o nome esse é o principal é que as mulheres percebam a necessidade de se colocarem dentro dos espaços públicos sejam eles espaços de partidos políticos sejam eles de outras comissões que existem né nos municípios para que esse olhar feminino possa ser ser expresso possa ter voz então me parece que é o caminho é o caminho legal que nós temos e é o caminho que cabe a nós enquanto operadores do direito cobrar exigir para que seja cumprida essas cotas para que a gente encontre mais mulheres né que estão aí às vezes até sem saber da possibilidade de participar de um pleito eleitoral e que através desses meios né hoje através das lives a gente vem tentando divulgar o máximo possível certo doutora Adriana o Fabiano Severino que está nos acompanhando pelo facebook ele perguntou justamente isso mas se existe algum debate sobre a criação de reserva de vagas a senhora acabou de responder está respondida a pergunta obrigado isso existe lá no congresso tem alguns projetos tratando disso certo então agradeço ao Fabiano e todos os demais que estão nos acompanhando também pelo facebook pelo youtube do h2fod e da rádio clube e deixo agora a palavra aberta para a senhora considerações finais e um convite para participar das lives do tribunal regional eleitoral aqui do paraná e tem debatido essa questão com frequência palavra sua tratando das lives rapidamente então nós em maio nós fizemos uma live sobre as candidaturas laranja e agora no próximo dia 24 de junho e agora quero convidar todo o teu público que tenha interesse de participar nós trataremos das convenções e do registro de candidaturas será dia 24 de junho às 19h eu vou mandar o material eu vou mandar o material aí para a rádio aí para a rádio para que vocês se quiserem faça divulgação faça divulgação também a ideia a ideia é a gente passar conhecimento passar conhecimento e através do conhecimento criar a informação criar a informação e mudar os hábitos eu acho que a melhor eu acho que a melhor forma da gente conseguir com que as mulheres se façam efetivas é através do conhecimento através do respeito a partir do momento que a gente estuda a partir do momento que a gente sabe aonde e como se portar nos locais a gente vai encontrar o nosso espaço e vai ter a possibilidade sim de aumentar a presença efetiva nas cadeiras sejam elas nas cadeiras de comissões como nós temos dentro do TRE seja através das cadeiras ocupando cargos efetivos como vereadoras como deputadas prefeitos governadores enfim e eu quero muito agradecer a Alexandre a oportunidade de falar a respeito do tema dizer que estou à disposição e que a comissão o mote principal da comissão é sair do formalismo da legislação e fazer com que ocorra a efetividade e isso vai ser possível repito através da informação do disseminar da informação de como as mulheres podem ter contato com o conhecimento para que possam concorrer de forma concreta certo doutora Derno conte com a gente para disseminar essas informações agradeço mais uma vez pela entrevista pela conversa desejo a senhora um ótimo sábado um ótimo final de semana e um excelente trabalho durante essa caminhada do processo eleitoral e fica a rádio o portal do sábado à disposição da senhora muito obrigada agradeço a oportunidade e bem como aos ouvintes muito obrigada Acabamos de conversar com a doutora Adriana Simet que é presidente da comissão mulheres na política e juiz eleitoral lá em Curitiba ou aqui no nosso estado para ficar mais próximo e foi a nossa primeira inclusive entrevistada à distância com uma estreia muito bem em alto estilo e de um assunto muito relevante é contigo Mocir muito bem obrigado Alexandre Palmar e a doutora Adriana que está lá nossa querida e amada capital Curitiba muitas explanações que fazem com que a gente pense e reflita a respeito do momento que estamos vivendo tanto em questão de pandemia mas principalmente dessa participação na mulher na política muito bem Marco Zero onde tudo começa essa 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 Abertura